Meu nome é Estados Unidos e eu sou viciado em dados. A Big Dara é como o crack, dá uma sensação de grandeza e onipotência narcisística. Mas impedir outro 11 de setembro? Sério? Quando dois garotos viciados em mídias sociais podem explodir uma bomba no meio da maratona em Boston? O vício em vigilância por parte dos Estados Unidos ficou nítido depois do caso Snowden, em 2013. Assim como vários mitos sobre os supostos benefícios de uma infraestrutura digital descentralizada, mas operada comercialmente. Muita gente finalmente se deu conta de que a palavra nuvem, em computação na nuvem, não passa de um eufemismo para grandes servidores das companhias de tecnologia. Sei lá que nuvem. Sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Estou aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar na nuvem? É muito simples estar na nuvem, não tem de provar. Que nuvem? Antes, quando iranianos, russos e chineses, com sua desconfiança automática de tudo que é americano, falavam em soberania da informação e construíam seus próprios sistemas de e-mail, muitos riam. Mas que desperdício querer competir com o Gmail? Com seus chats de vídeo moderno? Seu design elegante? É claro que os governos desses países se opõem mais ao imperialismo de Washington do que ao neoliberalismo do Vale do Silício. O que eles querem são sistemas próprios, que eles possam desativar em casos de protestos e que possam ser usados para espionar a população. Ainda assim, do ponto de vista geopolítico, é um ganho para a soberania do país reduzir sua dependência em relação a tecnologias estrangeiras. Se você não deixa que outro país administre sua empresa de correios, por que abdicar do controle das comunicações eletrônicas? Nos Estados Unidos, há uma divisão de tarefas. Enquanto as empresas de tecnologia do Vale do Silício, na costa oeste, operam, atualizam e monetizam a infraestrutura digital, a NSA, na costa leste, desfruta de todo o acesso a que quiser à tecnologia da informação, sem ter que fazer todo o debate na sociedade sobre se isso deveria estar sendo feito. O que eles não conseguiriam fazer por meio de uma legislação controversa, que poderia ser barrada, acabam fazendo mediante essa parceria, com muito menos supervisão e controle público. Esse é o modelo de parceria público-privada, que atualmente viabiliza boa parte da infraestrutura americana, de prestadores de serviços de saúde particulares, passando por prisões, milícias privadas enviadas às zonas de guerra e também às comunicações. A descentralização da rede de comunicação só é emancipadora quando não existe alguém poderoso, no final das contas, que quando essa rede é colocada para funcionar, se apropria de todos os dados. Quando há alguém desse tipo, a descentralização não passa de um slogan. No final das contas, está tudo muito bem centralizado nas mãos da NSA. Como então se proteger da vigilância do Estado? Até agora, alcançamos somente proteção no nível de legislação. Infelizmente, não é o suficiente. Conseguir regulamentar melhor as empresas americanas, obrigando que elas divulguem em que condições e em que volume elas compartilham dados com a NSA, ajuda, mas ainda é uma visão limitada do problema. Em breve, nós vamos ter garfos inteligentes, que monitoram a velocidade com que a gente come, escovas inteligentes, que vão monitorar a frequência com que a gente escova os dentes, sapatos inteligentes, que vão informar quando estão prestes a se desgastar, guarda-chuvas inteligentes, que informam quando vai chover, cuecas e calcinhas inteligentes. Todos esses objetos serão capazes de gerar um rastro de dados. O Google poderia facilmente ter escolhido criptografar as nossas comunicações, tornando elas indecifráveis para os seus próprios algoritmos, fazendo com que nem eles, nem a NSA pudessem ter acesso ao seu conteúdo. Mas aí, o Google não ia poder oferecer um serviço gratuito. Quem ia ficar feliz com isso? Você está começando a entender o tamanho do problema? À medida que os nossos aparelhos e objetos deixam de ser analógicos e se tornam inteligentes, esse modelo de negócio do Gmail vai começar a se espalhar por todo lado. Você recebe de graça uma escova inteligente. E, em troca, permite que a empresa colete informações sobre como ela é usada. São esses dados que vão pagar pela escova. Avançando ainda mais nessa ideia, você mesmo vai poder ganhar dinheiro vendendo esses dados. E não só aqueles coletados pela escova de dente, mas por qualquer objeto inteligente que você interaja. Seu carro, sua mesa, sua lixeira. Você pode até ganhar dinheiro colocando online seu código genético. Os indivíduos vão poder monetizar seu automonitoramento. Se esse é o futuro para o qual caminhamos, as leis não vão ser suficientes. Porque as pessoas vão optar voluntariamente por essas transações. Assim como a gente já opta por serviços de e-mails gratuitos e monitoráveis. Os espiões da NSA, então, vão ganhar mais uma opção. Além de solicitar acesso aos dados acumulados pelas empresas que fabricam esses objetos, eles vão poder comprar diretamente no mercado aberto esses dados, já que eles seriam comercializados pelas próprias pessoas. Então, se as leis não vão funcionar, o que fazer? Só por meio de ativismo político e de uma crítica intelectual à ideologia do consumismo da informação, é que a gente pode conseguir prevenir esse desastre. O caminho possível de por onde começar essa discussão é traçar um paralelo que pode parecer esquisito. As mudanças climáticas. Por parte do consumidor, o paradigma sempre foi posso usar tanta energia quanto eu puder pagar. Não tinha nenhuma ética envolvida. A lógica de mercado substitui a moralidade. Mas depois de muita campanha de conscientização, isso foi mudando. Hoje as pessoas são estimuladas a pensar em outras implicações que extrapolam a sua capacidade de pagar a conta de luz. O consumismo energético é debatido. Mas o consumismo de dados, ainda não. Atualmente, a escolha de usar uma escova de dente inteligente dotada de um sensor e vender os dados gerados por ela é apresentada como uma escolha estritamente comercial, que não afeta ninguém além do que quem está vendendo. Isso acontece porque a gente não consegue imaginar uma catástrofe informacional. Do mesmo jeito que a gente consegue imaginar uma catástrofe ambiental. Por exemplo, você instala no seu celular um aplicativo da seguradora para provar para ela que você dirige com muito mais cuidado do que o motorista médio. Aquele que costuma ser levado em conta na hora de estabelecer o preço das apólices. Ótimo. Se você é um motorista mais cuidadoso do que a média, você vai acabar pagando menos. Mas acontece que nas médias, cerca de metade da população vai estar abaixo delas. E essa metade vai pagar mais pelo seguro. Porque a seguradora vai supor que aqueles que não quiseram instalar o aplicativo têm alguma coisa para esconder. Nesse caso, as implicações da decisão de negociar os dados pessoais não estão mais restritos a uma esfera individual, restritas a uma lógica de mercado, simplesmente. Eles têm desdobramentos sobre o coletivo. E abrem uma discussão ética. Chamar atenção para essas consequências é a principal tarefa, que recai sobre os intelectuais, os movimentos sociais, os partidos políticos. Porque não se trata mais de liberdade na internet. O que está em xeque agora é a liberdade na vida real. Se prezamos por ela, vamos precisar ser criativos, ter boas ideias de como fazer esse debate na sociedade. E aí, tem alguma ideia? No episódio que vem, vamos analisar como seria a sociedade prometida pelos ideólogos do Vale do Silício, que eles chamam de pós-capitalista, em que os aplicativos substituem as funções do estado de bem-estar social. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho